A seita da terra parada está anunciando a chegada da segunda onda. Enfim, ela quer te trancar de novo. Tudo bem, você topa, mas com uma condição, que te mostrem os laudos comprovando que o lockdown resultou na detenção eficaz do contágio pelo coronavírus e também na proteção aos grupos de risco. Pede os laudos agora, tá? Você vai precisar organizar logo a sua quarentena. Pediu? Ótimo. E eles? Já mostraram os laudos com a eficácia do trancamento geral na defesa da população contra a Covid? Não mostraram? Tudo bem, pede de novo. Eles estão ocupados aí espalhando a notícia da segunda onda, tem que ter um pouquinho de paciência. Pediu de novo? Ótimo. Nada ainda? Estranho. Liga para o Mandetta. Ele com certeza tem esse atestado científico, porque, lembra, ele estava o dia todo na televisão dizendo para ninguém botar o pé fora de casa que isso seria fatal. Ele deve ter esse documento. Tá, ele de fato foi filmado se abraçando e dançando com assessores no ambiente aglomerado, mas isso aí não tem nada a ver. A máscara de um picareta vai cair mais cedo ou mais tarde, então ele não tem mesmo como se prevenir. Ligou para o Mandetta? E aí? Não atende? Insiste que ele deve estar terminando um comício. Daqui a pouco ele explica tudo para você. Enquanto isso, vai ligando para o Butantan. Ligou? E aí? Caiu errado? Como assim? Na telefonia não tem mais esse negócio de foi engano. Você deve ter discado errado, quer dizer, deve ter teclado errado. Teclou certo? Estranho. Quem atendeu disse o quê? Comitê do Bruninho? Não é possível. Você ligou para o Instituto Butantan e caiu no comitê de campanha do Bruno Covas? É, então essa telefonia não presta mesmo. Tem que privatizar. Já privatizou? Tem que estatizar. Liga para o Dória. Ele deve ter com certeza outro telefone do Butantan. Ligou? Ele atendeu de primeira? Maravilha. O Dória é muito solícito mesmo. E aí? Ele te deu outro telefone do Butantan? Não. Por quê? Disse que só te dá se você tomar vacina chinesa? Peraí, deve ter entrado uma linha cruzada. A vacina nem existe. Você só queria um laudo do Butantan sobre a eficácia do lockdown. Por que você não disse isso claramente, com todas as letras? Ah, você disse? E aí? O que ele respondeu? A ligação caiu? É, não dá. Tem que privatizar. Ou melhor, tem que estatizar. Faz o seguinte. Dá uma ligada para Fiocruz. Lá, com certeza, você vai conseguir o atestado de eficácia do lockdown. Aí você pode também voltar tranquilo e convicto para o seu buraco. O que não dá é para você ficar na dúvida, que aí o vírus te pega. Esse vírus aí é que nem cachorro. Se você mostra insegurança, ele te ataca. Conseguiu falar com a Fiocruz? Maravilha. E aí? Te deram os laudos da contenção da Covid pela quarentena horizontal? Não? O que houve dessa vez? Eles disseram que os laudos existem, mas não estão com eles? Ah, menos mal. Hoje em dia tem motoboy para tudo. Estão com quem os laudos, então? Com o Witzel? A Fiocruz montou um plano de lockdown total com o Witzel? E naquela confusão da chegada da polícia, os documentos ficaram com ele? Pô, que azar. Bom, tenta pegar com ele assim mesmo. Não vai dar? O que não vai dar? Ele se mudou? A justiça despejou o Witzel do palácio? O que aconteceu? Não pagou aluguel? Essa lei do inquilinato é absurda, é coisa da ditadura. Por isso é que tem que parar tudo e fazer uma assembleia constituinte. Coitado do Witzel. Por que você não faz então uma visita de solidariedade lá no cafofo novo dele? E aproveita para pegar a papelada científica do lockdown. Não vai dar? Por quê? Foi tudo perdido na mudança? Bom, aí fica difícil. Aí não há ciência que aguente tantos incidentes. Vamos fazer o seguinte, como é que está a taxa média de letalidade da Covid? Abaixo de 70 anos é inferior à da gripe sazonal? Tá. Então faz o seguinte, liga para a seita da Terra Parada, conta isso para eles e avisa para eles continuarem em lockdown mental que você vai ficar aqui fora vigiando o perigo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho